Enquanto isso, eu tinha problema com garota sem nem ter uma garota. Oi, Tasha. Posso falar contigo um instante? Não. Ah, e por que você tá bancando a improada? Sei que o Chris é legal, mas você é melhor do que eu. Tasha! Eu quero que todo mundo preste atenção. A Tasha não é a minha namorada. Ela nunca foi. Eu sei que todo mundo pensa que tem um lance entre nós dois. Mas não aconteceu nada. E não é nada, tipo, nada demais. É nada de nada. A Tasha é muito legal. Ela não é dessas. Eu joguei um ratinho fora pra ela e ela me deu um beijo na bochecha e um abraço. Foi só isso. Tasha, me desculpe. Agora, vocês querem, por favor, parar de falar no assunto? Porque não tem nada pra falar mesmo. Eu bem que queria que tivesse, mas não tem. Falou? Fora do meu carro, maluco! Como ele descobriu o meu apelido? Não acredito que você inventou aquilo tudo. Eu não inventei coisa nenhuma. Os outros que inventaram. O que você queria que pensassem com você andando por aí e falando? Ah, saco mênia. Por isso eu tive que dar um basta. Eu achei que você tava com tudo. Todo mundo achou. Olha, não fala disso por aí. Eu quero que o assunto morra. Eu sou um túmulo. Esse assunto morre aqui, entre nós dois. Um segundo depois. Já vi esse filme. E aí? Tudo bem com vocês? Calado. Pisou na bola, neguinho. Grande borogodó você tem. Eu não era o único em busca de redenção. Lá na loja dos vales, meu pai levou os seus queridinhos vales pra trocar. Eu vim trocar os meus vales. O que o senhor deseja? Aquela geladeira em verde musgo. Geladeira acabou. Tem alguma amarela? Não, as geladeiras acabaram. Ah, e tem fogão? Acabou. Sofá? Ah, ah. Máquina de lavar? Necas. Mesa de pingue-pong elétrica? Nada. Forno de brinquedo? Foi-se. Pumeirague dourado? O bicho acabou de sair com o último. Olá. Então, o que tem ainda? Ah, nós temos... Isto. Ah, legal. Ah, bacana. É uma canoa bacana. Mais 100 mil vales e a gente ganha um rio. Julius, onde você quer colocar essa canoa? Eu não sei. Por aí. Cadê a canoa? Como desamarraram? Para onde levaram? Ninguém roubaria a geladeira. Na semana seguinte foi assim mesmo que eles roubaram nossa nova geladeira. Nasci foram 4.652 vales. O boato que corria no quarteirão é que a taxa e eu nunca tínhamos ficado. Mas às vezes é preciso receber a informação direto na fonte. Senhora Clarkson. O que o pirralho metido a macho deseja? É que eu queria me desculpar. E você quer se desculpar exatamente por quê? Primeiro com a taxa, porque deixei aquela gente acreditar na mentira sobre ela. E com a senhora, porque eu entrei na sua casa sem sua permissão. Sua mãe obrigou você a vir até aqui e se desculpar? Não, senhora. Você não engana ninguém. Eu te conheço. Não sei o que você faz com essas meninas por aí. Não vai fazer o mesmo com a taxa. A senhora Clarkson ficou cheia de saudade de mim quando a taxa começou a sair com o Bob Brown. Cris. Obrigada. Aí, olha só o carinha que mora logo ali. Rapaz, foi uma pena o que aconteceu contigo e com a taxa. Já disse, não aconteceu nada entre mim e a taxa. É, sei comé. Me passa uma grana aí. Dizem que é verdade a libertadora. Mas no meu caso, me custou uma grana. Pelo menos eu ainda estava com o telefone da Didi. Pode devolver meu telefone. É melhor você não ter decorado.